Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática Rio. Vamos fatorar a expressão algébrica ax mais ay mais bx mais by. Para isso, eu vou separar em grupos, já que eu estou percebendo aqui, nessas duas primeiras parcelas aqui, ax mais ay, o a é um fator comum, e nas outras duas parcelas, bx mais by, temos o b como fator comum. Então, fatorando a primeira parte da expressão algébrica, nós podemos colocar o a em evidência, e aí, quando nós tiramos o a do x e do y, sobra quem? x mais y. E na segunda parte da expressão, eu posso colocar o b em evidência, e vai sobrar x mais y também. Acabou aí? Não. Por quê? Porque eu percebo agora que o x mais y é um fator comum. Então, eu posso colocar o x mais y também em evidência. Então, eu vou colocar x mais y em evidência, e isso vai multiplicar pelo quê? Quando eu retirar o x mais y do a e do b, vai sobrar a mais b. Então, dentro dos parênteses aqui, a mais b. E aí, eu fatorei essa expressão algébrica. Como é que eu vou saber se eu encontrei o resultado correto? Vamos efetuar essa multiplicação e ver se nós vamos retornar para a expressão original. x vezes a é xa ou ax, x vezes b é xb ou bx, y vezes a é ya ou ay, e y vezes b é yb ou by. Podemos ainda reorganizar para poder encontrarmos a expressão do jeito que a encontramos. Podemos escrever ax, que é esse termo aqui, mais ay, mais bx, mais by. Então, retornamos à expressão original, o que significa que a nossa fatoração foi feita corretamente. Espero que tenha ficado claro. Não se esqueça de gostar do vídeo, compartilhá-lo, favoritá-lo, e se inscrever no nosso canal. Um abraço.